...de fone... Tipo assim, ele tava reto, ó... Agora ele saiu... Gente, passada... Ele continua indo pro trás... Aquele negócio ali do navio caiu, ó... Não, gente, eu fiquei com mais medo disso aqui... Imagina se tinha alguém embaixo... Carros? Com certeza... Não, mas pessoas passando ali, imagina... E bateu, tá vendo aqui? Abriu! Tá vendo aqui? Mas caiu... O que que caiu? Tipo, a porta, tá vendo que os carros Tá bom?